Olá pessoas lindas, eu sou a Mo e esse é o Bento, o quadro semanal de anime e mangá do Omelete. E hoje é um dia especial e por isso eu tô com o Leo Kitsune, que é a autoridade sobre Neo Genesis Evangelion. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, eu sou tradutor, sou dublador e comento anime na internet faz 10 anos. Já tive um canal de internet chamado Video Quest, hoje eu tenho o meu podcast chamado Kitsune da Semana, hoje eu tô no projeto Geek Gear também, que vocês podem conferir, que é a nova casa do meu podcast. E nada disso teria acontecido se não fosse Evangelion. O filme Evangelion 3.1 mais 1.01 A Esperança saiu na Amazon Prime e além da gente assistir, o Omelete teve a oportunidade de entrevistar o diretor Hideaki Anno. Então hoje nós vamos acompanhar todas as respostas do grande responsável pela obra e também contamos com a participação de outros fãs que trabalharam diretamente com ela aqui no Brasil pra gente fazer um breve tributo e passar a nossa opinião desse filme que encerra a Evangelion de uma vez por todas. Ou será que não? Vem com a gente! Fazer um resumo do que é esse projeto do Rebuild of Evangelion é uma coisa muito complicada, porque desde o seu anúncio já tava certo que seriam quatro filmes e na cabeça de todo mundo o que ia acontecer é que seria Evangelion de novo com um bom orçamento. O primeiro filme é basicamente isso, ele é uma versão diferente dos cinco pra seis primeiros episódios do Evangelion terminando ali num ponto muito interessante, eles conseguem amarrar um arcozinho ali que tem a ver com o Shinji tentando criar laços com pessoas e tudo mais, principalmente com a Rei. A partir do segundo filme já é uma história basicamente completamente diferente. Isso é o tipo de coisa que frustrou um pouco os fãs, mas ele nunca prometeu que seria exatamente a mesma história. Ele só disse que a história se repete. Então a partir desse ponto do segundo filme, você tem uma história que já se separa da história original com o Shinji meio que causando um quase terceiro impacto num ponto completamente diferente da história e o mundo quase sendo destruído. Então a gente acompanha no terceiro filme, por exemplo, o mundo completamente tomado pela cor vermelha, basicamente. O quarto filme, que é o assunto do nosso vídeo aqui, o quarto filme pega o Shinji depois de mais uma grande catástrofe que meio que foi ele que causou. Ele no fim de um outro ciclo e tentando começar um novo ciclo. Esse quarto filme é muito, muito diferente de tudo que a gente já assistiu em Evangelion, da série clássica pelo menos. E a gente pega o Shinji num dos momentos mais fragilizados que a gente já viu ele, completamente apático, catatônico. Ele não quer fazer nada. E a partir desse ponto onde ele não quer fazer nada, não quer se relacionar com ninguém, é que vão se intensificar as relações dele com as pessoas e com o mundo. E a gente vê, basicamente, uma nova versão repaginada de Shinji Kari, o protagonista de Evangelion. Então, os rebuilds do Evangelion não são um remake, não são só a história do anime que a gente conhece, só que agora em High Definition 4K em tela de cinema. Não é isso. É uma nova história, uma outra história completamente diferente. Dependendo da maneira como você vê, ele funciona melhor como continuação. O Leo nos deu uma sinopse do último filme do Rebuild, que é o mais recente lançamento lá na Amazon Prime. Mas se você está tendo um primeiro contato com Evangelion, e pra gente entender a importância desses filmes, a Joana Brandenburg, a Jo, é doutoranda em teatro, e vai contextualizar um pouco pra gente qual a importância dessa obra como um todo. Eu acho que Evangelion foi uma obra muito marcante, porque, mais do que o roteiro, Evangelion é a discussão que existe por trás do roteiro. Eu considero o Evangelion uma obra alegórica, porque, mais do que contar uma história futurista sobre robôs e anjos em forma de monstros gigantes, Evangelion é uma história sobre os limites da humanidade, e sobre o sagrado em relação aos limites da humanidade. Foi muito importante porque casou muito bem com a evolução tecnológica da época, tanto na questão do desenvolvimento da tecnologia em si, como a questão da clonagem. O anime trata sobre o assunto, todas as possibilidades disso, levantando questões éticas, filosóficas, religiosas, e o limite da tecnologia em cima disso, e o que isso se assemelha com o limite da criação e da religião. Ela faz esse paralelo com aquilo que é de problema, ou aquilo que inquieta a sociedade na época. E sabendo disso tudo, de toda essa relevância consolidada da obra original, muita gente se questionou do porquê o diretor queria trabalhar Evangelion de novo. E o Hideakiano respondeu isso pra gente. O que me levou a refazer Evangelion foi o fato de ser a única coisa que eu conseguia fazer na época. Até tentei criar outras coisas, mas nada do que eu fiz ou planejei chegava aos pés de Evangelion. No final das contas, cheguei à conclusão de que criar Evangelion era mais divertido. Só gosto de fazer o que é mais interessante no momento. Por isso, optei por fazer Evangelion novamente. E ao decidi fazer de novo, eu não queria que tivesse o mesmo final de modo algum. O tempo passou, o mundo tinha mudado, eu mesmo tinha mudado um pouco, e não achei que faria sentido ter o mesmo final. Achei que poderia ter um final mais interessante, e busquei isso por um bom tempo, o que me levou a esse final. Dessa forma, fiz tudo que estava a meu alcance e estou satisfeito. Isso que ele fala sobre o mundo ser um lugar diferente hoje, é perceptível no filme. Ainda porque o impacto que a série original teve nos anos 90, foi, como a Jo comentou, justamente um paralelo daquele contexto. Então essa perspectiva atualizada não é só importante, como também é natural. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu gosto muito do que o Hideaki Anno faz com o começo do Rebuild, que é essa, meio que uma brincadeira, quase um truque, pegando a gente no contrapé, de fazer o primeiro filme e parecer que é só um remake, e depois ele mudar completamente a história. Mas o que eu gosto mesmo, principalmente vendo pela resposta do Hideaki Anno na entrevista, é que eu gosto do fato de que ele não está fazendo isso à toa, ele não está fazendo esses filmes só porque a gente quer aproveitar a propriedade intelectual que nós temos na nossa mão. Ele tem coisas a dizer. Esse filme justifica a sua própria existência. É realmente uma nova abordagem na história que a gente já conhecia, com mais coisas a dizer, com coisas diferentes a dizer. E é interessante acompanhar todo o processo do Rebuild, porque é quase como se fosse realmente um longo processo de amadurecimento do Shinji. Esse é um novo Shinji completamente diferente, apesar de passar por processos muito próximos do Shinji que a gente conhece. E é isso que a gente queria saber do Hideaki Anno. A gente fez essa pergunta pra ele na entrevista. Quem é esse Shinji? Ele mudou? Ele é diferente? Como ele mudou? Como o próprio Hideaki Anno mudou em relação à história, em relação ao Shinji, a como ele contar essa história? E foi isso que a gente perguntou pra ele. Na versão anterior, à época da série de TV e do filme, o Ikari Shinji só conseguia falar de si mesmo e tentava salvar a si mesmo a todo custo. Dessa vez ele virou um adulto, evoluiu e consegue salvar as pessoas ao seu redor também. Ele conseguiu crescer a esse ponto. Acho que essa é a grande diferença. Antes, era apenas uma criança. Além da perspectiva do Hideaki Anno, a gente também perguntou pro Fábio Lucindo, que é dublador do Shinji aqui no Brasil, e também dirigiu a dublagem do último filme, sobre qual a perspectiva dele do personagem como ator e fã. Eu acho que em acting não tem muito o que mudar. Tem que chegar mais próximo do original. Como a obra não mudou também, eu acho que eu mudo mais do que a personagem. E a minha abordagem, de fato, é diferente. No começo eu tinha muita identificação, eu achava o Shinji o máximo. Depois passei por uma coisa de achar ele muito bobão. Tipo, meu, entra logo no robô, o Shinji vai e arrebenta todo mundo. E agora eu consigo entender e respeitar um pouco mais o Shinji, a questão dele, entender que o buraco é muito mais embaixo. Então acho que o Shinji continua o mesmo, e eu orbitando o universo Evangelion, mudei muito. E a minha visão do Shinji também mudou. Foi de nossa, sou eu, pra nossa, esse cara é um bobão, pra putz, ele é só um moleque de 14 anos, que tem milhares de problemas com o pai, e tá com o peso do mundo nas costas. Como o Fábio comentou, eu sinto que o personagem, de fato, continua o mesmo, que todas essas questões que fazem dele quem ele é, são o que o definem, de fato. Mas como o Hideoakiano também comentou, e a minha mente explodiu, a conclusão da história é outra. Até porque aqui, no Rebuild, o Shinji é capaz de encarar mais de frente diversas questões pessoais que ele tem, e é isso que muda e colabora pra atualização do contexto de Evangelion, que conversa mais com o Japão de hoje também, que tem debatido essas relações sociais, familiares e sobre a individualidade do japonês dentro desse coletivo. Então, assim como a obra original foi influenciada pelo seu contexto, o contexto atual também influenciou essa nova versão. Anteriormente, na série de TV e no filme, não pudemos explorar muito acerca do pai. Não conseguimos descrevê-lo. Dessa vez, quando tentei recriar Evangelion, desde o começo, tinha decidido que exploraria a relação de pai e filho. Portanto, dessa vez, me esforcei pela missão de descrever melhor o pai. Pra mim, incluir a perspectiva do Gendel é o que, de fato, muda muita coisa pra esse crescimento do Shinji, e é o que torna esse novo final mais maduro até pro próprio personagem. E é essa trama principal do desenvolvimento pessoal dele e dos outros personagens ao redor dele que acaba sendo o que a gente mais se conecta enquanto público. São esses dramas e as inseguranças que permitem a gente se identificar ou criticar, já que o Shinji é um personagem que não faz questão de esconder as suas fraquezas. E que é incômodo, né? Principalmente quando ele evita lidar com elas. E essa relação que é mais próxima do cotidiano é diferente de outras temáticas mais densas que envolvem religião, ciência e as diversas referências trazidas na obra que são bem específicas e que nem todo mundo tem acesso. E por isso acabam causando confusão e tem uma variedade enorme de interpretações possíveis. O que torna o debate sobre Evangelion muito divertido também. E o diretor também comentou um pouquinho sobre a perspectiva dele de como as pessoas têm diversas interpretações e se toda a carga emocional dos personagens acabam colaborando para um melhor entendimento da obra. Bom, os equívocos e mal entendidos foram previstos na hora da criação. Na ocasião, fiz todo o possível para que isso fosse minimizado, mas cada pessoa interpreta do seu jeito e as inconsistências acabam aparecendo. Essa diferença entre o que tento transmitir e o que é compreendido é inevitável. Tentei fazer com que essa diferença fosse mínima, mas como depende de cada pessoa, fica muito difícil. Quem vive em um ambiente semelhante às do protagonista consegue interpretar o que tentei transmitir de uma forma melhor, eu acho. Mas não tive a intenção de criar apenas para essas pessoas. Criei tentando incluir o sentimento de pessoas que veem gente assim. Criei essa obra com o intuito de transmitir várias coisas para diversas pessoas. É isso. Apesar de ter diversas camadas, a complexidade da obra foi o que tornou ela tão relevante para a história da animação e da produção cultural. Para comentar um pouco disso, eu chamei aqui a Jo para trazer uma visão um pouco mais acadêmica da obra. Bom, a linguagem alegórica é o tema da minha pesquisa, enfim, como pesquisadora de teatro. E eu acho que a animação fez um trabalho excelente. Como a linguagem alegórica, ela não é fechada, ela dá espaço para que o espectador ou o público consiga preencher essas lacunas que ficam, né, de linguagem com a sua própria bagagem. E às vezes preenchendo com coisas que a equipe de produção, o diretor ou o autor antes não haviam pensado. Isso, para o exercício filosófico, é extremamente benéfico, porque não se trata mais de o autor passando uma mensagem, mas sim o autor construindo um diálogo de referências e de espaços com as próprias referências e questionamentos da pessoa que está assistindo. E eu acho também importante salientar que, para mim, pelo menos, sempre foi muito claro que o que importa de verdade na experiência de assistir Evangelion é mais a psique dos personagens e as relações interpessoais do que o sci-fi e as referências religiosas e tudo mais. Eu acho que isso acaba ficando na frente das pessoas quando elas estão assistindo e cria uma grande barreira em Evangelion. Até porque Evangelion é meio que propositalmente difícil de entender. É tudo muito complexo demais. Os filmes do Rebuild deixam mais complexo ainda. A parte que realmente importa são os personagens e é a maneira como eles pensam, a maneira como eles agem. E eu acho que foi isso que conseguiu transparecer para o resto do mundo, que conseguiu espalhar Evangelion para o resto do mundo. Porque mesmo que os dramas desses personagens muitas vezes sejam especificamente japoneses, culturalmente japoneses, muito deles, ainda são dramas muito relacionáveis. E isso acaba sendo, de certa forma, universal. E isso acaba que foi o que levou Evangelion ao resto do mundo. E foi isso que a gente também perguntou, que foi perguntado ao Hideakiano na coletiva de imprensa como é Evangelion ter chegado a tantos lugares diferentes do mundo. Quem cria está sempre pensando no que poderia ser interessante, no que seria divertido. Eu e a equipe temos o papel de buscar o que é interessante. Procurei tudo o que fosse instigante e pensando em como deixar ainda mais interessante, continuei criando. O que resultou em Evangelion. Coloquei tudo o que eu achei interessante em Evangelion. Quando todo esse conteúdo chegou no espectador, ele pôde ser compreendido por diversas pessoas, por muita gente. Não esperava que isso fosse acontecer, que fizesse tanto sucesso no mundo todo. Basicamente, minhas obras são em japonês, baseadas na cultura japonesa. Apenas pensei que se agradasse as pessoas além dessa fronteira, ficaria muito grato. Não tinha pensado sobre isso. Mesmo assim, pessoas do mundo todo puderam aproveitar. Foi imprevisível e fiquei contente. Sou muito grato. As animações são uma criação, um mundo de pura ficção. Acho que é a forma mais adequada de substituir a imagem em vídeo, o melhor método, na minha opinião. E para substituir essa imagem, mesmo com as palavras, ainda que exista a barreira do idioma, a animação consegue superar esse obstáculo. Em comparação com outras mídias, apresenta poucos problemas. Por isso, acho que a animação é o formato mais apreciado no mundo todo. Nesse sentido, acho que deveriam ser criadas mais animações no mundo todo. Em termos de faixa etária, acho que não só os desenhos animados, mas as animações para o público adulto, que sejam divertidas para os adultos, devem aumentar cada vez mais ao redor do mundo. Digamos assim, ficando mais elaboradas. Todos nós que estamos aqui nesse vídeo fazemos parte desse grupo de pessoas que foram impactadas fortemente pela obra até hoje. E por isso, eu pedi para a Jo e para o Fábio comentarem um pouco das experiências deles também, como fãs e profissionais. Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Evangelion foi e é uma experiência artística muito importante para mim. Tanto como pessoa que gosta muito de animes como pesquisadora, sempre trouxe muitas reflexões, tanto de coisas que eu me espelho, que eu acho interessantes e que a obra faz muito bem. como, por exemplo, o diálogo com a realidade, o exercício filosófico e esse aspecto questionador da natureza humana. Mas também traz coisas que eu não gosto em obras, às vezes muito criptografado, às vezes muito ambígua demais para um discurso político, independente dos acertos ou dos equívocos da obra, o impacto que ela causou, que ela causa e como ela opera a discussão dos termos filosóficos, sem sombra de dúvida, é um exemplo artístico que eu sempre trago à tona quando vou discutir assuntos dessa natureza. O que significa Evangelion para mim, de fato, a série que eu tenho mais afeto, sem dúvida, a série que eu tive uma possibilidade que na dublagem é muito raro a gente refazer alguma coisa, então a gente refez duas vezes, então é uma série que eu pude revisitar, é uma série que eu gostei cada vez mais e é uma série que reverbera até hoje, estamos agora nesse momento falando de Evangelion. É a série, eu tenho o Shind aqui no meu braço, meio Shind, que a outra metade sou eu, entendeu? E, cara, está muito marcado, vai continuar marcado. De novo, repito, estou aqui falando de Evangelion com vocês, então nem sei o tamanho que isso vai ter, eu quero mais é que continue, que fique eternizado porque já está, assim, eu acho que é um marco cultural. Tá, agora um pouco mais sobre a produção do filme especificamente. A gente sabe que o diretor chegou a trabalhar em filmes live action e além de comentar como essa experiência influenciou na produção dos filmes Rebuild, eu pude perguntar para ele se o orçamento mais robusto colaborou para que ele entregasse algo mais completo de acordo com o que ele queria desenvolver na história. Há um limite para o que conseguimos expressar por meio da animação. Ao tentarmos expressar algo impossível na animação, é preciso partir para as técnicas como live action, entre outras. Não há alternativa. Em relação a isso, desde o começo, criei esse tipo de estrutura. Naquela ocasião, a tecnologia de animação finalmente havia chegado ao ponto de comportar esse tipo de estrutura. O novo Evangelion foi feito assim, mas na realidade isso vem sendo feito há muito tempo, há mais de 30 anos. É preciso injetar muito dinheiro na produção e nesse sentido foi possível fazer diversas coisas graças ao valor investido. A pré-visualização criada com computação gráfica em que montamos as imagens e depois as transformamos em uma animação desenhada à mão não é nada comum. Dessa vez, graças ao prestígio de Evangelion, fiz o que eu não pude fazer antes. Conseguir fazer tudo isso me deixou muito feliz. Certamente, graças a todas as pessoas que nos apoiaram, foi possível ter um pouco mais de verba. acho também que pensaram ter sido feito de forma bem tecnológica. A produção de um filme e a participação de um diretor nesse processo é completamente diferente de uma direção de dublagem, por exemplo. Mas a obra veio dublada e teve muito cuidado aqui também. E o Fábio Lucindo pode falar um pouquinho sobre isso. Foi um presente, na verdade. Eu nem acreditei quando falaram nossa, chegou Evangelion aqui na Vox, foi na Vox que a gente fez, e vamos jogar na sua mão, tem que ser você para dirigir. Eu falei, nossa, eu estava fora da Vox. Foi então meu retorno para a Vox Mundi e ainda com o Evangelion. Então foi uma fase muito boa da minha vida de trabalho. Eu estava trabalhando com o que eu gostava, com o Toninho e com o Léo de técnico, que são caras que me ajudaram muito também no trabalho. E, cara, foi incrível. Primeiro, porque aí eu já tinha o maior conhecimento da obra, já sabia até as piadas que se faziam em cima disso. E, ao mesmo tempo, eu tinha o desafio da idade, porque da primeira vez para a direção tem um intervalo de 15 anos. Então, de fato, quando a primeira vez que eu dudei o Shinji eu tinha dois anos de diferença de idade para ele, agora na última vez eu tinha quase 20. Então, mais uma questão de fisiologia, assim, de tentar chegar naquele timbre sem ficar caricato. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade até hoje, vocês, melhor do que ninguém para me dizer se eu estou conseguindo ou não. E a direção me dá uma responsabilidade também, assim, quis ser muito cuidadoso, quis corrigir eventuais erros da primeira versão. Talvez eu tenha cometido alguns erros nessa nova versão, mas foi... Os atores são ótimos, eu gosto muito do elenco inteiro. Então, nisso eu não tive dificuldade nenhuma, assim. Fazer a minha parte foi mais delicada, mas aí eu contei muito com a ajuda dos técnicos, tipo, eu tinha o Toninho lá, tinha o Léo, então são pessoas que ficaram atentas para me ajudar. Foi incrível, assim. E o processo foi bem... Bem, como eu diria... Bem... Manual... Não é manual, bem... Uma coisa que não é industrial, ela é artesanal. Porque isso, a gente foi aos poucos, a gente foi devagar, não tinha tanta pressa, assim. Foi, de fato, um projeto feito dentro da box com uma tensão diferenciada. Não que as coisas sejam feitas, não que tudo seja feito em ritmos diferentes, mas a gente teve outro tempo, a gente teve outra relação, a gente foi mais profundo, assim, do que os trabalhos padrão de dia a dia. Evangelion é meio famoso por problemas de produção, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o que acontece, o que aconteceu na produção dos episódios 25 e 26, que a produção foi muito problemática, o orçamento acabou, o próprio Hideaki Anno estava passando por uma série de problemas pessoais. Muitas coisas influenciam na qualidade de uma obra de arte. Controle criativo é uma delas, inclusive a miríade de outras experiências que ele teve durante esse tempo. Porque o Hideaki Anno não é só um diretor de anime, ele fez o filme do Godzilla, o Shin Godzilla, eu recomendo esse filme, é muito, muito bom. Essa experiência com live action trouxe toda uma outra camada de conhecimentos para o ano para fazer o rebuild. Esse quarto filme, por exemplo, pelo menos até onde eu dei uma pesquisada, ele não usou storyboards. Ele estudou enquadramento da mesma maneira que ele estudava enquadramento no live action para ter outros tipos de experiência e outros tipos de conhecimentos. Isso é muito legal. Obviamente, orçamento é uma delas, você ter as condições de trabalho é uma coisa que realmente é importante para caramba. Isso nunca ficaria do jeito que ficou, nunca ficaria da maneira ideal como foi o resultado do quarto filme se ele não tivesse também tempo. Porque não é só você, às vezes a gente acha isso, ver um anime como uma cena mal feita e acha que faltou dinheiro, como se você jogar dinheiro numa tela de computador vai surgir um anime bem animado do nada. Não. É controle criativo e tudo mais, é organização e é tempo. E ele teve esse tempo. O que ele não teve na produção da série de TV nos anos 90, ele teve de tempo para produzir, para chegar no ponto que deveria ficar sem pressões e sem ninguém apressando para ter que sair, tem que sair, tem que sair. Então isso é uma coisa que ele vai comentar também nessa entrevista. Na vez anterior, até a criação de Evangelion Q que veio antes, eu dei um jeito de aguentar, mas ao concluir Evangelion Q eu estava... Eu tinha me dedicado demais, em excesso. Não poderia continuar com o Evangelion, não teria mais condições psicológicas ou físicas de seguir em frente. Em japonês, há uma expressão moderna, Kokoro Ga Oreru, que quer dizer com a alma despedaçada. E eu me senti assim. Para me restabelecer, trabalhei em outro projeto e isso me fez muito bem. Consegui ganhar forças para retornar a Evangelion graças a esse outro ambiente. Se não fosse por esse intervalo, acho que Evangelion ainda não estaria pronto. Quase tudo o que se pode fazer nas animações atualmente foi feito nesse Evangelion. Por um bom tempo, por alguns anos, pretendo criar minhas obras em live action. Com relações às grandes produções, pretendo fazê-las quando consegui pensar em um projeto adequado. No caso de uma grande produção, é difícil conseguir concretizá-la. No Japão não é muito fácil conseguir a verba. É complicado. Mesmo que eu quisesse, bom, se surgir a oportunidade, gostaria de fazer. Enquanto sou jovem. Quer dizer, enquanto eu estiver na casa dos 60. Fazer a nova versão foi bastante divertido, mas foi estressante, pois tinha que ser diferente das anteriores. Além disso, cada espectador, quando se trata de Evangelion, tem sua própria visão da obra. E tentar não destruir essas visões e manter a obra interessante ao mesmo tempo foi um trabalho exaustivo. Com relação a fazer Evangelion mais uma vez, não tenho essa pretensão no momento. não atualmente, mas não posso dizer que não há nenhuma chance. Mas quanto a essa lacuna de 14 anos da narrativa, se um dia eu tiver a chance de falar sobre ela, gostaria de fazer isso sim. No entanto, acredito que não haverá uma continuação desse filme. O Hideaki Anno comentou que esse é o fim da obra, mas por enquanto, né? Eu realmente acredito que talvez no futuro ele trabalhe algo de novo. Talvez outros personagens, talvez a Asuka. Inclusive, eu vejo certas aberturas para isso nos filmes. Isso é algo que me interessaria muito, mas o que ele fizer eu vou gostar de ver. E se esse for o final definitivo também, eu estou satisfeita, estou muito feliz. Acredito até a página 3, porque já foi várias vezes e não é. Então, entendo, acho que está fechadinho mesmo, mas não duvido que volte. Então, era uma coisa que antigamente me abalaria mais e hoje eu falo assim, tá, agora está sim. Eu chamaria de hiato, não de fim, porque daqui a pouco provavelmente vai ter mais alguma coisa. Se não tiver também, tudo bem, mas eu acho que vai ter. Eu fiquei muito feliz com o final desse filme, porque ele é um final. Eu gosto muito de finais. Eu acho que finais são importantes para que a ideia seja realmente transmitida. E por isso que eu estou tentando me preparar psicologicamente para quando o Evangelion continuar. Toda a ideia desse filme foi uma grande despedida, uma despedida apoteótica, uma amarração dos temas e da franquia como um todo. Eu torço para que pelo menos esse seja o fim da relação de Hideakiano com o Evangelion. Se o Evangelion for continuar, mesmo que continue pelo estúdio cara que é do Hideakiano, talvez não seja ele que dirija ou que roteirize, que cuide disso, que produza, nada. Então se não for mais um Evangelion do Hideakiano, for um Evangelion de outro cara, tudo bem, vamos ver o que acontece. Eu ficaria só feliz se fosse realmente um fechamento da relação desse artista. O artista Hideakiano contou a história que ele queria contar, disse o que ele queria dizer, eu entendi, pelo menos, eu acho. Deixe que outras pessoas digam outras coisas, mesmo que seja através de Evangelion. Mas vamos nos preparar psicologicamente para esse caso. Eu fico satisfeita com o final da obra, por mais que no meu coração de fã eu ainda tenha muitas coisas que eu queria saber e que eu gostaria de ver mais sobre o universo. Ao mesmo tempo, meu lado de pesquisador acha interessante que algumas questões fiquem aberto, mas em contrapartida, meu lado de fã queria que algumas outras coisas tivessem sido melhor exploradas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para uma série que sempre teve uma carga bem indigesta no sentido de ser difícil de engolir e nos deixar inquietos, principalmente por esse quesito de se questionar e questionar a humanidade, eu acho que ela encerra de uma maneira bem positiva e até mesmo leve. Por fim, a gente vai deixar uma breve crítica sobre o último filme de Evangelion para fãs que já assistiram e para aqueles que ainda não viram. Para mim, esse filme é a pura experiência de Evangelion. tem muita ação, tem contemplação, tem aprofundamento de personagens e coisas que eu não entendi absolutamente nada na hora, não entendi até agora e vou precisar ali de uns meses de estudo até fazer um vídeo de 40 minutos para justificar tudo isso no futuro para vocês. Mas eu realmente me emocionei muito como fã e estou muito satisfeita com esse final e com essa experiência. Eu acho que esse último filme trabalha de maneira muito interessante com os elementos que já haviam sido colocados nas outras versões, no anime, nos filmes, no mangá. Então, essa parte de edição, de montagem e de colocar algo novo é muito interessante. O retrabalho com o plot eu achei muito interessante. porém, e aí a minha opinião de crítica, bem crítica nesse ponto, eu acho que Evangelion é Evangelion porque ele tem esse aspecto que vai além da história que está sendo contada. Nessa parte, como eu já falei antes, alegórica que se relaciona com o que a gente tem hoje. Não é só uma história sobre robôs, a ira de Deus e anjos, monstros, gigantes, extraterrestres que vêm atacar. É também essa história sobre as questões humanas e o questionamento dos limites da humanidade. E eu acho que nesse filme, desse ponto filosófico se perdeu para levantar outras questões que podem ser mais coerentes com a situação que a gente vive agora. Então, eu penso que o filme passa uma mensagem positiva para o momento que as pessoas querem, precisam de mensagens positivas. Ah, achei incrível, adorei. Desde o visual até a trama, até as coisas que se encaixaram, personagens. Pô, não posso dar spoiler, mas eu achei visualmente ele é incrível. Tem tudo que um fã de Evangelion quer ver, assim, tá tudo lá. então, acho que vocês vão adorar. Eu adorei. Pra mim, fechou bem. Fechou bem, assim, não ficou nada faltando, mas eu acho que ainda vem. Eu tinha muito medo de o Rebuild de Evangelion acabar mal. Muito medo mesmo. Porque eu gosto muito da história, né? Eu realmente acredito que Evangelion é o maior anime da história. As coisas que Evangelion diz são coisas que ressoam com o meu coração, digamos assim. tinha muito medo de ser traído pelo final desse filme e eu não fui. E eu achei um filme lindo, né? O meio é estranho, mas o começo é lindo. Todo aquele trecho que eles passam naquela vila é basicamente um yashikei ao mesmo tempo contando uma história muito sensível. Foi um filme que o final do filme me emocionou e ele me emocionou em vários níveis, assim. foi o nozinho na garganta de emoção de verdade com apontar pra tela e falar ah, eu vi o que você fez aí, cara. E como ele faz realmente a gente pensar não só na história do filme, na história dos personagens, mas pensar na narrativa, pensar em narrativa, pensar em narrativas diferentes através dessa quebra de quarta parede, fazer a gente lembrar que esse filme apesar de ser uma grande obra também é só ficção entre aspas só ficção colocar isso pra gente pra gente ser chocado contra a realidade de que tem uma pessoa escrevendo essa história e passando uma ideia pra você e é o que o filme faz ele faz você confrontar essas ideias e pensar sobre o que você está assistindo isso é uma coisa que eu sempre gostei de evangelho evangelho exige que você pense no que você está assistindo a entrevista com o Hideoakiano vai estar na íntegra lá no site do Omelete e o link vai estar na descrição foi uma experiência incrível e eu preciso dizer inclusive que todas as pessoas envolvidas no processo dessa entrevista foram muito queridas e eu gostaria de agradecer pela oportunidade de realizar esse sonho e o espaço aqui no Omelete pra fazer isso chegar a outros fãs muito obrigada aos convidadas Joana e Fábio pelos comentários sobre a vivência de vocês com a obra e muito obrigada Leo Kitsune por ser co-host aqui comigo nesse momento tão especial pra fãs de Evangelion e justamente por isso você precisava estar aqui hoje então é isso vocês se quiserem podem me encontrar e me acompanhar no Twitter Instagram e tudo mais como arroba leokitsune podem ouvir o meu podcast eu fiz dois podcasts sobre o review do rebuild do Evangelion um sobre os filmes 1, 2 e 3 e um só pro filme 4 eu gostei do resultado dos podcasts ouçam lá minha opinião completa detalhada sobre todos os filmes vocês podem encontrar o meu podcast agora também parte do projeto do Geek Here geekhere.com.br o podcast faz parte do projeto e muita coisa boa tá pra acontecer em breve programa de televisão muito obrigado ao Omelete pelo convite muito obrigado a Mo por me convidar pra fazer parte disso aqui a gente fez um brainstorm pra poder fazer essas perguntas pro Hideakiano ela fez a entrevista conduziu a entrevista produziu todo esse nosso especial aqui mas eu fiquei feliz de pelo menos quase indiretamente ali eu poder dizer colocar um asterisco no meu currículo e falar eu entrevistei Hideakiano é muito legal todo o projeto e tudo que a gente conseguiu fazer eu dei uma mãozinha eu tô feliz muito obrigado valeu Omelete abraço muito obrigada e adeus explode a cara adeus spoiler tchau